Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Você aí que gosta de ver um netão pistola, bravo pra caramba, mandando todo mundo pra casa do chapéu, então você está no vídeo certo. Cara, fica aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ou faça seus comentários. Caramba, o neto soltou o verbo no programa dele hoje, os donos da bola. Inclusive, eu quero dar os créditos para o canal Os Donos da Bola. Link na descrição como Créditos Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pra você aí que cuida das redes sociais, mídias sociais dos donos da bola, cara, não dá strike não, tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem aí que a gente retira o vídeo do ar. Apesar que as imagens estão editadas, não é a imagem original do canal Os Donos da Bola, tá bom, galera? A imagem está editada com o fundo modificado, né? E se você quiser assistir o canal Os Donos da Bola, link na descrição. Valeu, tamo junto. Vamos lá então, vou soltar aqui o vídeo porque tá muito bom esse vídeo do neto aqui. Vai pra casa do cacete e todo mundo aí do Curitiba. Vocês tudo aí. É, o intercessor, é, diretor, os conselheiros. Vocês vão tudo pra casa do caramba, porque eu não posso falar palavrão na televisão. Porque a minha vontade é de falar a verdade aqui pra vocês todos. A verdade é que eu queria estar com um revólver aqui. E aí, com vocês? Caramba. Vocês aprovaram conta, contrataram as contas Cafu, contrataram a casa do caramba. Só dá moral, e a molecada eu não vou dar pau em ninguém. Ô, senhor Duílio, o senhor já tá começando a mentir também? O senhor falou que o Wagner ia ficar? Dá informação privilegiada pros outros? O Raul, o menino aí, vai toda hora pra frente. Era pra ser um cinco. É que o Parmeira ficou com dó. Era pra ser um cinco. O Parmeira ficou com dó, não quiseram correr muito. Vocês que estão pensando que o Curitias é tão grande que não cabe no buraco que vocês fizeram. Você, Roberto. Você, Mário Gobi. Você, antecessor. Que nunca mais na minha vida eu falo o seu nome. E que vocês sumiram. Você, Roberto, sumiu quando você saiu e deixou a dívida. O antecessor sumiu. Ninguém brinca mais. Ninguém fala mais. Alessandro, você tá virando uma piada como dirigente. Vocês colocaram Wagner e Mancini. Ah, Wagner tem culpa. Tem. Tem. Mas é o menos culpado. É o menos culpado. Vocês, administradores do Corinthians. Conselheiros do Corinthians. De oposição e de situação. A oposição, pela primeira vez, conseguiu fazer alguma coisa. Agora, uma vergonha. Então entregasse o jogo pro Novo Horizontino. Era pra ser seis. Aí, sabe o que acontece? Tem que tomar cacete. Aí sou eu. Aí eu birubiro. Aí os ídolos do Corinthians. Porque tem muita gente também que acha que é palmeirense e não do Veloso. E não do Souza, que é São Paulino. Que acha e que quer dar uma de gostoso. Que nem ídolo é. Ídolo sou eu. Ídolo é ele. Ídolo é ele. Nem ídolo é. Nenhum ano não fez mais gol que eu. E você, Cássio? De novo tomou um frango. Mas o Veloso falou que não foi. Aí você xingou o Mandaca. Ô, o Mandaca eu não vou dar cacete. Raul não vou falar. Pô, o mosquito entrou. Eu falei aqui. Pô, joga o mosquito, velho. Joga o... Aí é demais, né? A falta de vontade de vestir a camisa do Corinthians. A falta de tesão de pegar. E dar porrada nos caras. O único volume. Por incrível que pareça. E outra coisa. O Palmeiras vai paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Porque eles fazem tudo certinho. Paga o salário. Gente honesta. Presidente honesto. Antecessor mais honesto ainda. Tem um estádio incrível. Tua cor do Palmeiras. Tem um estádio incrível. Tem que chupar mesmo com os corintianos. Sem ser um otário. Desculpa. Sabe por que vocês são? Porque vocês acreditam nisso. Vocês acreditam contra o Retro, contra o Salgueiro. Vocês acreditam contra o ministro do São Paulo. Vocês acreditam contra a Inter de Limeira, que era pra C7. Obrigado a presença da Renatinha, do nosso merchan aqui. Que o Vodela está no céu, o programa. O Vodela deve estar com o saco na lua. Pegou o saco e meteu pra lua. O Vodela que morreu de Covid. Porque não é possível vocês acreditarem que o Jô vai jogar ainda. Não é possível que o Ramiro... O Ramiro não sabe fazer isso aqui, ó. Tirar o peso da bola. Aqui de novo. Não sabe fazer isso aqui, ó. Você tira o peso da bola. Ah! Tira o peso da bola, né? Você não sabe. Não sabe chutar uma bola. Devem oito milhões pra ele. Aí vem o Duílio. Que eu gosto dele, cara. É duro da cacete em quem você gosta. Aí... Não, tá tudo bem. O Wagner vai ser meu treinador. Já tá começando a ter as mesmas visões do antecessor. Vocês acham que o Carilli vai dar jeito nisso aí? O Guardiola? Vocês acham que o Klopp vai dar jeito? Vocês acham que o Tite vai aceitar o Corinthians? Vocês acham que o Renato Gaúcho vai aceitar o Corinthians? Quem vai? Quem vai? Quem vai aceitar? Quem vai aceitar? Vai ser Luxemburgo. O Zago pode aceitar. Dorival. Antônio Carlos. Mas aí tem um problema do Zago, né? Que aí você sabe, né, Duílio? Com o antecessor, né? Que aí vamos ver o clube vai ser, né? Do Ronaldo. Dos jogadores do Nacional. Não sei, né? Não sei, né? Não sei. Agora, porque é uma vergonha. Não dá uma porrada. Pô, o Patrick de Paula passeando dentro do campo. O Vitor Luiz, menino maravilhoso, lateral esquerdo. Fez um, fez o segundo. Pro Veloso não foi frango. Toca o hino, pô. Toca o hino. Pode aceitar aí o bombo aí? Ah, já? Pode aceitar. Tá esperando você terminar. Pode aceitar. Aí, Veloso. Eu sei, porque eu tô fazendo isso sempre. Aí, ó. Tá fazendo? E vai continuar fazendo. Sabe por que vai continuar fazendo? Porque vocês contrataram o João Tascafu. Sabe por quê? Porque vocês acham que os meninos que eram da base, que não ganhavam nada, vão ajudar. Aí o Wagner colocou todos os meninos, lembra? Aí o que nós falamos? Não, calma. Calma. Aí, nariz de palhaço. Nós somos palhaços. Para um time como o Corinthians, cara, que arrecada 500 milhões por ano, que tem que botar o jogo 4 horas da tarde. Colocou o do São Paulo? Qual time que jogou as 4 horas da tarde? Do Corinthians e Palmeiras. Vê quantos pondeu de audiência. Aí sai da Sul-Americana. Graças a Deus que não cai da Sul-Americana. Porque se não caía, vocês acham que ganha do Sorveteiro, do Juan Caio. Verdade. Do Retro, com todo o respeito, do Salgueiro. Isso é mentira. Tudo era mentira. Era ilusão. De ótica, né? Não sei se está certo. Porque é absurdo fazer o que vocês estão fazendo com o Corinthians. E vai ser pior. Vai ser pior. Em 2018, 13º. Em 2019, 8º. E agora, 12º. Olha só o Corinthians, cara. Que estão fazendo uma matéria aqui na Band. que é um dos maiores ganhadores de títulos de brasileiro. Aí é o Corinthians. Que é um time que veio depois de 90. De 90 até agora. Aí você, Duílio. Aí, Roberto de Andrade. Você é o cara. Você deixou 300 milhões de dívida. Aí você também, Mário Gobi. O antecessor não vai falar nada? Galera, o vídeo está muito bom, cara. Mas como o vídeo é da Bandeirantes, vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar lá com tela cheia, com imagem original. Está tudo certinho. Porque a gente não pode usar muito o conteúdo de terceiros. Crédito, os direitos autorais, canal Os Donos da Bola. Link na descrição. E aí, cara? O que vocês acharam da revolta do Neto? Ele está certo, né? Lógico que está certo. É claro. Ele está analisando como torcedor. E eu rachei o bico, cara, do que ele falou ali. Sorte que os times não são rebaixados na Sul-Americana. Senão, o Corinthians seria rebaixado. Porque realmente, cara, a campanha que o Corinthians faz é bem abaixo dos times da Série A. E o Corinthians tem que abrir o olho. Os torcedores aí estão preocupados. Porque o Corinthians jogando essa bolinha aí, cara, luta para ficar lá embaixo e na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem que abrir o olho aí, porque é time grande. Não pode cair, não. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e faça bastante comentários aí sobre o Neto, sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras. E muito obrigado, tá bom? Salve, salve. E até o próximo vídeo. Fui!